O Velho vs O Novo por Deane Tomás, nesses últimos dias foram abrir de olhos incrível e talvez para alguns, um pouco demais, quantos estão prontos para saltar do trem para o abismo, quantos estão realmente preparados para o que nos espera, uma coisa é certa, estamos realmente em tempos de exercício de equilíbrio, perguntar sobre para o que nos inscrevemos na Terra, parece estar na ponta de nossa língua, já que as surpresas continuam a aparecer, este é um verdadeiro teste para ver do que somos feitos e a morte de tudo o que conhecemos e não nos serve mais, estamos realmente criando uma nova vida, em uma nova Terra, completamente nova e pura, e potencialmente nossa, tudo indica que estamos nos movendo nesta direção, e quando olho para o que está acontecendo na minha vida, as maravilhas nunca deixam de me surpreender, em outro artigo abordei o tema da recorrência eterna e parece que se tornou um aspecto muito real na vida cotidiana de todos, é isto que ficou intacto por milênios, esta é a chave para desbloquear todo o nosso poder interior, o universo está fornecendo respostas e soluções para muitos aspectos de nossa vida, à medida que nos desapegamos do velho, algo novo vem rapidamente em seu lugar, como vivemos no momento, tendemos a esquecer o que fizemos anteriormente, a memória é algo que estamos sendo incentivados a confiar e usar com mais frequência, esta memória que foi bloqueada e suprimida, que é a chave para a nossa vida futura e nosso papel nela, durante grande parte da semana, memórias muito mais detalhadas estão disponíveis para nós, que nos permite olhar um pouco mais para quem somos, muitos provavelmente estarão fazendo a pergunta sobre o capuz infantil, o que me fez agir deste jeito, porque isto precisava acontecer, estamos começando a ver muito mais claramente a maquiagem que usamos, de onde viemos e por quem passamos, a oportunidade de fazer tudo de novo, ser capaz de lidar até mesmo com os momentos de segurar o coração, ou receber as notícias mais angustiantes sem reagir é um sinal de que você está na vanguarda do seu processo de ascensão, estamos atravessando o limiar das energias da nova terra e, infelizmente, nem todos em nossa vida se juntarão a nós, nesta nova fase, temos a oportunidade de repetir algo que já completamos no antigo paradigma, as oportunidades podem ter estado borbulhando por anos à nossa espera, mas ficamos tão ocupados, que as ignoramos, e levar-se acima da realidade em que estamos, é uma habilidade que nos permite olhar para tudo de uma perspectiva completamente nova, a habilidade de ser, sabendo que o que estamos fazendo já foi feito, e que o resultado será perfeito, lembre-se, sempre tivemos uma escolha, e se somos jovens ou velhos, já experimentamos muitas lições de vida, mas por algum motivo, nos oferecemos para vir aqui ajudar a organizar esta bagunça, tivemos que enfrentar o melhor dos piores e o pior dos piores, para poder ver claramente a verdade no nosso interior, para muitos, quem tiveram uma educação terrível e enfrentaram uma vida de perda, dor ou sofrimento, podem agora ver a pureza no seu interior, os enganos, as mentiras, as falsidades que foram contadas antes, nos levaram a um ponto de clareza, para aqueles de nós que suportaram a imagem errada do amor, ou sofreram nas mãos dos outros, tiveram a experiência necessária para o seu crescimento, este trabalho era alcançar nossa própria versão da verdade e amor incondicional, e realmente, nos tornamos vasos puros, agora estamos preparados e prontos para avançar sabendo que está tudo bem, o teatro da nova terra, realmente não importa quem estará na próxima apresentação da nossa vida, o que importa é a forma como agimos nestes tempos, existe um sentimento intangível em tudo isto, uma essência que não é totalmente real em um certo sentido, mas é muito real em outro, aqueles que encontramos seguindo em frente serão de uma vibração semelhante para nós, e vamos começar a atrair muito mais do mesmo, à medida que nossos campos de energia se expandem, aumenta nossa capacidade de tocar outras vidas sem sabermos, é uma força da energia, que continuará a se expandir e alimentar os outros, isto faz parte do plano divino para a nova terra, nós somos todos atores em nossos próprios papéis, mas também nos entrelaçamos com os outros, isto demonstra que somos todos um e que estamos interligados de muitas maneiras, dissipa a ideia de estar sozinho, cada um de nós tem um papel importante a desempenhar, para alguns, é a oportunidade da vida fazer o que a alma sempre tem impulsionado para ser feito, se os amigos e familiares de repente entenderem que você está completamente insano, ou não conviverem com você ou evitarem, não se desespere, não desperdice sua energia preciosa com eles, canalize toda esta energia para você, é apenas o nosso verdadeiro eu autêntico que vai passar por isto e seguir para o outro lado, estamos todos aqui para ajudar uns aos outros a alcançar a nova terra, uma vez lá, todos começarão a ver claramente, para terminar, acredito que estamos começando a sentir o que é ser um vaso puro, possivelmente pela primeira vez em nossa existência física, é isto que é único e uma benção tão grande que seríamos tolos de virar as costas e voltar atrás, você tem um lugar garantido para o espetáculo que está chegando, todos somos afortunados de ter feito o trabalho necessário para receber o lugar designado, vamos apreciá-lo plenamente juntos, para que outros possam um dia se juntar a nós, no amor, paz e harmonia, enviando muito amor e energia positiva.